Bom dia pessoal, hoje quarta-feira dia 28 de dezembro de 2022, tá chovendo pra caramba aqui na minha região do interior de São Paulo, nós estamos vendo Santa Catarina, tá desastrosa a situação, eu não sei como é que tá o tempo aí na região serrana do Rio de Janeiro, como que tá lá em Minas Gerais, são regiões que vira e mexe acontecem situações aí desastrosas também, e a gente vai falar sobre isso aqui um pouco também nesse vídeo, então se você tá vivendo aí, morando em área que pode acontecer algum deslizamento por conta da chuva, ainda mais essa chuva batidinha que tá acontecendo aí, que ela vai ali se infiltrando e vai fazendo com que a massa de terra vá deslizando aos poucos e quando você menos percebe vem tudo abaixo, né? Então se você tá morando em área de risco e tem condições de sair daí, ficar na casa de outra pessoa, vá, porque essa chuva é perigosa e os astros estão colocando também uma situação bastante perigosa para os próximos dias. Eu vou comentar com vocês nesse vídeo sobre a retrogradação de Mercúrio. Mercúrio tá muito relacionado com o elemento ar, com o tempo, né? Com o clima, atmosfera, com as mudanças rápidas que acontecem na ambientação. Mercúrio tem a ver com o nosso ambiente mais próximo, né? E tem a ver com o clima, de uma certa forma, junto com o urano, que tem a ver com as intempéries, com as ocorrências mais dramáticas da natureza. Então são situações complicadas e Mercúrio ficando retrógrado é uma situação que traz um reverso muitas vezes. E ele vai retrogradar no signo de Capricórnio, que é o signo de terra, que rege as montanhas, que rege as serras, né? Então nós podemos ter perigo aí. Mercúrio fica retrógrado amanhã e vai permanecer até o dia 18 de janeiro, nesse processo de retrogradação no signo de Capricórnio, tá? E a última vez que aconteceu essa retrogradação foi lá em 2016 e também em 2017. Então a gente vai viver uma energia muito parecida com aquela época. Então se você vive em área e naquele ano teve problemas por conta de chuva e tudo mais, preste muita atenção, porque nós poderemos ter a repetição dessa situação. Então se você puder sair dessas zonas perigosas, vá, vá, procure uma casa de parente, de amigo, até que essa chuva batidinha, perigosa, passe, tá? Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês o momento da retrogradação de Mercúrio que acontece amanhã e como que isso se configura no céu através do mapa que a gente vai analisar. Acompanha aqui comigo. Este é o momento em que Mercúrio fica retrógrado aqui pra nós, pelo horário de Brasília, 6 horas da manhã e 32 minutos. Então daqui a pouco, em menos de 24 horas, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, são 9 e meia da manhã do dia de hoje, quarta-feira. Então em menos de 24 horas Mercúrio fica retrógrado, na verdade já está em movimento estacionário, se preparando pra ficar retrógrado, e ele fica aos 24 graus de Capricórnio. Em conjunção com Plutão, que tem a ver com morte, destruição, com luto, com pesar, tem a ver com situações dramáticas que acontecem assim de forma contundente, e isso tudo se opondo à Lilith aqui em Câncer, que é o signo de água, regido pela Lua, que tem a ver com chuvas. E aqui, essa parte da Lilith representa sempre aquela população mais excluída, né? Que é justamente a que mais sofre com essas chuvas aí. Então é um período muito sério, a gente sabe que essa época do ano já é, já tem essa tendência de acontecer esses eventos, porque é uma época bastante chuvosa, mas nós já estamos vendo a antecipação disso com os eventos lá de Santa Catarina, e a gente espere que não aconteça na região serrana do Rio de Janeiro, como já aconteceu nos últimos anos aí, né? Então, todo cuidado é pouco, se você puder procurar aí um abrigo, uma situação, é importante. Agora, o que acontece aqui também, é que a Lua, nesse momento de retrogradação, vai estar em conjunção com a estrela Chet. Ela é rápida, né? Então, essa conjunção da Lua dura algumas, duas horas, mais ou menos, mas é um sinal, né? Quer dizer, justamente no momento em que Mercúrio fica retrógrado, em Capricórnio, cujo símbolo de Capricórnio é uma montanha, né? E tem a ver com o elemento Terra. E Mercúrio tem a ver com movimentação, com deslocamento. No momento em que a Lua está em cima de Chet, que é a estrela dos desastres naturais, né? Então, isso daqui, isso pode acontecer no Brasil, mas no mundo também, né? Porque o mundo todo vai estar vivendo essa energia. Lógico que aqueles lugares que tem mais tendência para a desgraça acontecer, porque tem as condições para isso, e a gente tem regiões no Brasil que são pontos focais dessas desgraças, e que isso se repete quase que há de infinito, sem que as autoridades se preparem para isso, né? Então, é algo sério. Então, fica muito a cargo da própria população se virar e se salvar por falta dessa situação toda, né? Além do que, o Mercúrio, que é o regente do signo de gêmeos, onde está Marte aqui, né? Então, Marte está sob a tutela das energias mercuriais. E Marte tem a ver com violência também, tem a ver com essa situação toda, problemas no trânsito, acidentes de trânsito também, por conta da chuva, muitas vezes. Então, o quadro aqui, ele inspira todo o cuidado. Agora, existe uma outra questão, que é o título deste vídeo, né? Que tem a ver com o fato de que Mercúrio começa a retrogradar em Capricórnio, depois de ter retrogradado em signos de ar, né? Ele retrogradou em aquário, retrogradou em libra, em gêmeos, e agora ele inaugura uma fase em 2023 em que ele vai retrogradar nos signos de terra. Começando agora, já no finalzinho de 2022, amanhã ele começa a retrogradar em Capricórnio, e fica até dia 18 de janeiro de 2023. Depois, em abril, ele retrograda em touro, e em agosto ele retrograda em virgem. O que isso significa? Vai mexer com os signos de terra, que tem a ver com o mundo, com a estrutura mundial, a economia, a geopolítica, a estrutura administrativa do mundo. Então, isso anuncia um período novo de crise global vindo aí em 2023 e também em 2024, já que nós teremos um pouco dessas retrogradações em terra também no ano de 2024. Mas 2023 já inaugura, e nós já entramos na virada do ano com essa energia enviesada, perigosa, e amanhã nós já temos essa situação aqui, que envolve perigo seríssimo. Então, nós temos duas situações aí bastante interessantes e de alerta máximo. Primeiro, a questão climática. Nós estamos vendo lá nos Estados Unidos aquele congelamento que está acontecendo ali. Enfim, está tendo uma bagunça climática que é, na verdade, a decorrência da bagunça maior do aquecimento global, das mudanças climáticas por conta da ação humana no meio ambiente que gera esse desequilíbrio todo. E todas essas situações que acontecem, que nós classificamos como extremas climáticas, são, na verdade, uma tentativa do planeta Terra de buscar um novo equilíbrio a partir do desequilíbrio que nós provocamos. com a nossa ação. Então, ela vai tentar reequilibrar o jogo e, nesse reequilíbrio, as forças da natureza são titânicas. As forças da atmosfera, as forças do oceano, as forças dos terremotos, vulcões, são coisas de uma magnitude que nós não conseguimos controlar com a nossa tecnologia e provavelmente nunca vamos conseguir, porque é uma força estupenda. É a força de Gaia, da Mãe Terra. E ela vai tentar reestruturar esse equilíbrio que nós estamos rompendo constantemente, insistentemente, com a nossa prática predatória e de desgraçamento do meio ambiente, vamos dizer assim. O Brasil tem um pé complicado, porque nós passamos quatro anos de um governo totalmente destruidor do meio ambiente e, evidentemente, que nós vamos pagar essa conta. E isso, infelizmente, acaba sendo a vida de inocentes morrendo nessas enchentes, nesses deslizamentos, nessas situações todas. Então, isso é uma condição e que a gente vai ter que viver por esses próximos tempos. A outra condição é o mundo. Já que Capricórnio, principalmente, ele é o signo que rege o mundo, a estrutura de mundo, a nossa estrutura, o nosso marco de civilização, o que nós construímos depois que saímos da selva, nos tornamos seres racionais, Capricórnio representa esse mundo, ele representa aquela montanha onde a cabra vai subir para poder colocar o seu ápice, a sua construção máxima, ainda com os pés na matéria, tentando atingir um ponto mais alto. E o revés disso é a carta 16 do Tarot à Torre Fulminada, ou a velha história da Torre de Babel. Então, a Babel corresponderia a essa estrutura de mundo que vem abaixo e que pode vir abaixo em uma série de situações. Depois eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre as situações que nós poderemos viver em 2023, mas já adiante o que uma delas, pelos estudos que eu tenho feito aqui, que muito provavelmente em 2023 nós teremos a notícia da quebra de uma grande corporação e isso vai trazer um tsunami na economia e no mundo financeiro que pode prejudicar muita gente, mas também vai revelar uma falcatrua muito grande. Então, é uma situação que a gente vai ter para 2023, principalmente nesses momentos que eu falei para vocês, agora nessa virada do ano, abril, quando nós vamos ter a retrogradação de Mercúrio em Toro e já vamos ter também a entrada de Plutão em Aquário com alguns anúncios aí de novidades. E depois, em agosto, retrogradação ali em Virgem, situação também bastante perigosa, já no segundo semestre, envolvendo também a economia. Então, o foco vai estar nessas grandes corporações e que muita coisa vem aí por conta dessa nova ordem que está emergindo junto com a velha ordem eurocêntrica, a velha ordem comandada por Londres e Washington, esse eixo Londres-Washington que está aí tentando se manter no poder e no comando do mundo, mas você tem uma outra ordem emergindo. Tudo isso vai ser temática para o ano de 2023 por conta dessas retrogradações de Mercúrio nos signos de terra. E como eu falei para vocês, é só puxar pela memória. Aqui no Brasil, as retrogradações de Mercúrio em terra não são muito favoráveis, porque elas aconteceram no ano de 2016, quando nós tivemos a ruptura na normalidade democrática do país e instauramos esse período de total desarranjo, de perda de direitos, de predação dos dividendos do nosso petróleo indo embora para o exterior. Nós tivemos essa dilapidação do patrimônio público, dessas privatizações criminosas que aconteceram e uma política para privilegiar justamente o que? O Capricórnio lá, o grande poder da Torre de Babel, o poder do partido do dinheiro, que é o mercado financeiro que quer impor ministros da economia, que quer impor agendas governamentais dentro do Brasil, quer colocar o cabresto e fazer com que o nosso governo sirva a eles e não sirva ao povo. E quando nós vamos às urnas para eleger um governo, nós elegemos um governo para cuidar da gente, não para cuidar de banqueiro, não para cuidar de investidor, ou melhor, de aplicador de dinheiro. Aqui o pessoal que aplica dinheiro rapa tudo, leva embora e não investe um centavo em crescimento do nosso país. Então, eu desejo que o novo governo consiga dar uma banana para esse mercado financeiro, dar uma banana para esses banqueiros e se impor. É difícil, é uma guerra complicada e com essas retrogradações de Mercúrio em 2023, a guerra vai ser muito mais encardida ainda. Então, nós vamos ver episódios preocupantes na economia brasileira e na economia mundial, apesar de haver tendências positivas para a economia brasileira, mas a guerra não vai ser fácil. Então, estejam preparados porque a coisa vai ser complicada com essas retrogradações de Mercúrio em signos de Terra. E não vamos esquecer que também junto com isso acontece a Lua crescente em Áries, potencializando as energias de Marte que está subjugada a Mercúrio que fica retrógrado. Então, veja as interconexões planetárias acontecendo nesse dia 29 de dezembro, abrindo aí um período bastante perigoso. E a gente não poderia deixar de tocar a ameaça que existe sim, uma vez que Plutão vai estar envolvido na parada ali, porque afinal, a retrogradação de Mercúrio acontece praticamente em conjunção com Plutão, que rege o terrorismo, que rege as sombras, que rege o lado sombrio, o lado das milícias, de tudo aquilo que é feito de forma secreta e perigosa. É o banditismo, é a vilania posta a público muitas vezes dentro das estruturas governamentais que representam a Capricórnia onde o Mercúrio está retrogradando. Então, nós poderemos ter algum revés sério aí e alguma revelação bastante perigosa nos próximos dias. Então, todo cuidado é pouco. O céu não está bonito, nem em termos climáticos, porque está chovendo e está chovendo perigosamente. E astrologicamente, o negócio está complicado também. É isso, infelizmente. a gente gostaria de estar passando por um período mais tranquilo, mas não é. Mas vai depender do nível de consciência que nós vamos conseguir nessa coletividade para passar por esse período turbulento sem que haja grandes perigos. E também vale da gente ter um pouco de prudência, de cuidado, quem puder se abrigar em locais longe de áreas de risco de chuva, deslizamento, essas coisas, que faça isso. Porque, infelizmente, a nossa população é abandonada pelas autoridades e você fica a cargo de salvar a sua família dessas intempéries. Nós temos muito pouco ingerência pública nessas questões. E o que fazem, muitas vezes, é uma maquiagem para dizer que está fazendo alguma coisa. Está na hora de a gente começar também a virar esse jogo, viu, gente? Bom, gente, o recado é esse. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até para ser inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.